A CIDADE NO BRASIL 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 Coríntias, Coríntias, Coríntias Festa pro meu coração Coríntias, Coríntias, Coríntias Festa pro meu coração Vamos lá, maestro! Simbora! Vai, Coríntias! Você pode até duvidar, mas o meu sentimento É a coisa mais pura Coríntia não entende Essa minha loucura Ah, eu sou doido sim Sou doido por você Que é tudo pra mim Ah, eu sou doido sim Sou mais um louco por você Que é tudo pra mim Coríntias, Coríntias, Coríntias Meu poderoso simão Coríntias, Coríntias, Coríntias Festa pro meu coração Coríntias, Coríntias, Coríntias Festa pro meu coração Corinthians, Corinthians, Corinthians Festa pro meu coração Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tudo por você e pro João Viola!